Eu vou contar uma história pra você. A trajetória da ONG começou há 50 anos. Nesse tempo, conquistamos uma excelente estrutura e hoje somos a maior universidade privada da região. Temos laboratórios com as estruturas de campus universitário, além dos melhores professores. E pra comemorar esses 50 anos de sucesso, tem 50% de desconto no primeiro ano para quem passar no vestibular 2020. Além de 30% até o final do curso. ONG 50 anos. Venha fazer a sua história. ONG 50 anos.